O que é que é pessoal? Aqui é o Silvio e seja bem-vindo a mais um vídeo de Brawl Clubs no canal. Vamos continuar no último jogo, a coisa que já correu melhor. Vamos ver como é que corre neste. Está aí o Marvin e o Crazy, mais os subs do costume, não é? Então. Vamos arrancar aí com essa situação e ver o que é que dá. Vamos ver... Lorenzo, Lorenzo. Bora, 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 bora. Isso. Lorenzo? Ah, Silvio, corre, Silvio. Do outro lado? Do outro lado, do outro lado, Silvio. Do outro lado. Gigantinis. Eu estava lá em cima de ti. Não sei quantos... Consegues ver quantos jogadores é que tem a equipa a adversário, é que é? Três. Três? Três. É. Então somos 11 contra três. Ah, mas hoje tem os bots, bora, bora. Já aconteceu o contrário, mano. Centro? Ui, puta pé de canto. Olá, se é bom. Cuidado essa situação que deve ser. Oi, vinha. Iiii, oh my god, eu não acredito. É, puta pé de canto. Guarda redes de Tails, agora. Era um daqueles. Boa. Ai, ai. Quase que me pia lá dentro. Agora é. Ai, contra-ataque. Lucas. Ah, está, está aí o Bruno Tuga em grande forma. Nós já fizemos dois jogos de treino antes deste, amigos, e a coisa correu bem, ganhamos os dois. Vamos ver se no terceiro continuamos os bons resultados. É, rica. Ai, ui. Ui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai na boas. Agora já estava na cidade de certos. Está esfriado, como ou. O lugar, o lugar para os, dos canos. Dã. Gol. Ah, oi! A polícia aberta! Ah, bordo está. Eu metilha na cabeça. O margar. Mas já é o Nascimento, nossa defesa central do FIFA 16, não é? Nascimento e o Bruno... O Bruno... Ah, tá fora do jogo. O Bruno não sei o que, também tem todas as galvanhas, os jogos que a gente... Ah, entende, entende. Mas ele agora está na posição mais ofensiva. Não, não, está aqui atrás. Mas os jogadores têm-se revelado, os melhores jogadores aqui nesta cena, é os defesas é que têm-se revelado com boas exibições. Não gata-se os poucos de cor, não passava nem eu, mas... É reinos de cabeça. Ah, tanto tempo... Como é que é possível? Tanto tempo para passar as bolas. A bola não quer entrar, acho que podemos estar aqui a noite toda, não? Também acho. Podemos estar aqui a noite toda e que a bola não entro. Já é um patal vai 2 ou 3. É mexer, ah. Agora vai o homem sozinho? Ui, já passou por bem. Ui. 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 A bola não é uma bola. Ui. A bola. Olha, 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 olha... A bola não é uma bola. Olha a bola, olha. Olha a bola não é uma bola. Eu já disse, vocês, podemos estar aqui a noite toda e que não marcamos um pouco. É má. Nós vamos vir aqui. Vamos bater uma toalha de banheiros. Vamos bater uma. Vou bater uma... Para a bola, mano. Vamos viver. Arrima para daí. Para dar para daí que está a trabalhar, vai. Para dar a ver este entrar. Ui. Ai, a Zora árbitro, mal que lidas! Fecha, fecha, fecha. É o Nascimento à defesa esquerda. Tirar-me da defesa central. É isso? Tu consegues meter aí nas opções, no intervalo, consegues meter na posição, ok? Ah não, quem consegue aí eu, quem consegue aí eu, dar a eles. Ah, acho que o quê? É o Nascimento que é central. Não sei quem é o outro, os outros estão centrais, veja lá. O Nascimento à central, lá é lá que ele estava jogando, no intervalo já meio. Boa! Chuta! Ui, falta, Sr. Ábito. Falta, caramba! Cartão amarelo, não? Entretanto, nós ainda estamos na 9ª divisão. Ah, aí o pessoal tem estado a ir a jogar, não tem que querer dizer? Tem, tem, se foi. Os próprios diretores têm jogado uns com os outros, entrou aqui no clube. Vocês como sabem, o clube está aberto, qualquer pessoa pode se juntar. O clube chama-se Seals Nation, na PS4. E o pessoal às vezes vem aí e faz jogos, já tem uma série de jogos feitos. Então... Sem Seals, sem Seals a jogar. Há vezes não gosto de ir para o Clube e tens de jogar a Dropmatch, assim... Assim há sempre gente para jogar, é? É fixe. Não sei o que é que estou a fazer com o Draco, não está bem. Isso? Está do lado direito? Não, chuta! Pai oi! 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 Só que também não daí para defender tudo não é? Pos Zukunft não tem nenhum... illow, Pai! Não é nenhum machinho... Era para este, mas era para o Seals. Não, sei que era. Tentou este velhão de perante. Sei que era em uma vacância. Uiii! Vai meter alguém. Olha, ele está em top shape. Não, houve uma de ferro. Sim, sim, sim. A verdade é que a volta tem ido à figura, mas ele tem andado lá no... Mas ele está lá, é. Está lá no... Top, top. É o Bruno, tu ganhou o nascimento, os centrais. É, é, é. Queres que estão inventando bem agora? Uuuuh. Ui! Ui! Ai, Jesus! Que sorte. A bola não foi na direção da bolida. Direita, mas queira. Já está, a gente está indo para lá. Ui? Ui, má conta. Ui, ui, ui. Fazem muito espaço à toa, né? É isso? Sério? Oh, mentão, caramba! Também chegou a bola na puta de venda das grandes de rauda, cabrão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para aqui no chara camisa, aqui, ó. Uuuuh, tá bem então, Pico. Tá tudo lindo. Sainninson, Sainninson. Seja o braço, mano. Ai! Opa! Oi! 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 Iiii! Iiii! Não, 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 não! F***! Calma, profeta, calma que tu é de fundo aí, né? Olha, olha-me isto. Ai, é vermelho! Fui pelas costas. Fui pelas costas. Fui se baixar para o banco. Já já foi. Foi tomar bem mais cheio. Era quem? Era o Bruno, não era? Ia não ter esperado pelo intervalo. Olha o mestre da defesa. Olha o mestre. Olha o mestre. O Zé Cabelera. O Zé Cabelera vai marcar o gol. Vai, vai, marcar a criação marcar aqui. Olha o mestre. Olha, olha, olha. Ao meio. Fiquei. Cusiquete dolo. O gajo tem medo de mandar para os lados aqui. O gajo tem uma cezena. É o Iman, o Iman ao meio. É de falhar. Não sabe marcar. Ele agora jogou-se com um pílice. Se a bola fosse para o lado, ele pensa que eles guiam. Esta vez saltou. Às vezes vai para aquele lado e vem na salta. Agora tinha maulas. E fico de defesa, caramba. Defesa central. Mete o Batista a defesa central. Troca pelo Bruno. Para não ficamos sem defesa central. Tem que arrancar agora o início. Troca a Caim para manter o Bruno a central. Não, o Bruno mete a médio defensivo e mete o médio defensivo a central. Que é praticarmos equilibrados. Taticamente. Puxas o médio ofensivo para defesivo. Puxas o médio ofensivo para defesivo. Puxas o médio ofensivo para defesivo. Eu vou tirar esse. Vocês começam com a bola. Eu consigo meter agora o início. Ah, agora não consegues? Não, porque saltei no X. Agora o início chama isso. Começam com a bola. Puxas estou com a bola, Silvio. Por isso não carregar. Não, é o outro. É o outro. É o outro. Só falta uma coisa chegar ao opa da beleza. Vou levar a bola para a frente. O que é que acho que tem? Ah, já sei. Mesmo? Oh, meu Deus. Sério? Oh, meu Deus. Chuta! Ai, que defesa, meu Deus. Oh, meu Deus. Não há mais. Olha lá em cima no... O que é que está? O que é que está? Ah, meu Deus. Não há mais. Ai, eu acho que é. Agora a gente está lá, mesmo... Para tudo. Também lembrei que é ele. Oi! Agora, olha. Aham. Está ali, está ali. Ai, ai. Entre preto, então. Vamos lá, queima! Isso. Fala caramba. Agora. O que é que é? Ah ah, já sabia. Com menos um isto vai ser complicado. O que eu não estava a defender? Estavam todos lá, Farin? Estavam todos à mesma bola. Aquele... aquele... aquele quizinho que querem todos marcar. Para sempre isso. Vá vá Cristina, falta... Olha o do moio e trocou, ai. Um tiro no moio e onde é que ele anda? Ai ai. Olha oi. Ih, mais uma boa. Ai 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 ai. Mete uma defesa central. Que este mete, que este mete. Ok mete, podes meter um dos outros, mas se não meteres ninguém mete. Já meti um deles, já está um deles. Mete no meio, a bola com força no meio. Já está indo, já está. Começa a correr. Vou, 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 ai. Já meti um deles, já. Era com força. Enfim, é que eles não seguem, não respeitam o que o jogo lhe diz. Já meti um deles, já meti um deles. Tirei o meio de vencer para meter atrás. Tirei uma defesa. Não deixe-me tipo a freio. Tirei, tirei então. Fecha. Bom passo. Boa, boa, boa. Marca, marca. Se não vais para o banco. Vá, meteste o cabrano. Penalti. Boa. A lei da vantagem no penalti. Ah, não. Ah, deixa eu marcar o boi. Vá para isto, meu. Uma regressão física ou psicológica. Ah, não. Agora o Sporting é que vai marcar ali, ó. Basta falta, irmão. Se não vai passar ou não. Não vai marcar. Olha direitinho, está lá. Ah, direitinho. Direitinho. Ah, mãe. Eu é que sofro falta, ele é que marca. Está certo. Não vai. Não vai. Nem perguntou. Nem perguntou, disse ele. Ah, é lá, mano. Filhas assim, na equipa, dispensa-se, mãe. Já veste, o outro mandou-a. Ai, ai. Que bom, querés, irmão. Fui agora, não? Ah. Será que eu tenho que ir filmar o Mosca? Hashtag Mosca. Carrega aí do Hashtag, amigos. Já vai tudo à bola. Apagam-se todos. Ah, é. Ah, é. E este jogo já está muito melhor do que os primeiros. Ah. Bom. Primeiros jogavam 7 e 6. Ora, mais um. Ah. É que corre o enchimento, velho. Bora. Tira, tira. Dá uma boa. F***. Não dava para ser com menos força isso? Ih. Ih. Bem. Boa. Boa. Ah tá. Boa. Boa. Ai. Chupa-te. Ah. Também é demais este guarda-redes. Não, não, não. Eu vou contratar o guarda-redes hoje. Ele rematou contra o guarda-redes também. Pô, talvez. Já enjoou, meu. Já viste as defesas que o homem já fez, não? Ih. 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 Mas também mantém as defesas que a gente tem. Olha-me isto. Ah, meu. Barraca do Jardão. Ah. A gente estava a elogiá-los, olha. Ah. Ih. Nós vamos bem na mão. Ah. 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 Peraí. Cássio é sempre a mesma coisa. F***. Ah. 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 Este avançado é menor. É. 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 Que é sempre ir para a frente. Ah. 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 Vai-me a cara agora. Agora. Remata-se a bola. Ei. E vai-me matar-se ali. Ei. E a primeira. E a primeira. Ai Jesus. Coréia-te. Ah. Estou bem canoado, Zé. Não viste? Olhe. Ih. A baliza estava aberta. Meu Deus. Eu não acordei-te nisso. Viste a lagozar com vocês, Zé. Isto é um iman. Isto é um iman que a bola tem. Não pode ser. Isto é ex-ar. Isto é ex-ar. Isto é o FIFA ex-ar que a gente tem. Viste a lagozar com vocês, Zé. Viste a lagozar com vocês, Zé. Viste a lagozar com vocês, Zé. Vai estar num dia sem. Sim, a defesa também com esta descompensação é impossível fazer um gol. Não, mas também é aquele vermelho que vô logo in. Iso, para ele logo. Ah, depois eu somentei uma caca de caraças. Olha. Caralho. Não, é só o do vermelho, não. Deviam ser ainda, mesmo assim, deviam ser quatro defesas. Só estão lá dois. Ainda querés ir à esquerda? o meu Deus o meu Deus não virou ficouポto mãe vamos não na primeira vez passa iaie eu tapo tudo em jogo aiai olha mais depois aiai não é cresça fiário fai très oh my God vinha a bola Bora, MadGamer. Isso. Vens. Vai, 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 vai. Pô, quem está fora de jogo, meu? Perfeito. Eu não estava. Eres tu, era o outro. Era teu e era o site de esforço. Era o dinheiro para mim. Pelo vermelho. Isso. Dito-me. Patroicos. Chuta-lhe. Ninguém chuta. Mas valeu ter estado eu. Olha. Sério. Ai, é por amor da santa, meu. Acho que apachorra-se. Caralho. Vem. Não acredito nisso, meu Deus. 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 Como é que é possível? Meu Deus. Ai, sou crazy. Para jogar nesta equipa devemos ter as oportunidades para defender o penal. Sim, sim, sim. É para subir o penal. É para fazer os ativimentos. Dois jogos de aquecimento ganhemos dois jogos facilmente. Até contra dois jogadores ou não sei o quê. Agora este jogo é para perder. O que o Silvio gravou é para perder. Está feito. É sempre assim. Grava de outro assim. Grave, não. Ah, vai ele. Ah, meu Deus. Está feitinho. Amigos, a expulsão mudou o jogo completamente. Estávamos a ganhar um zero a partir da expulsão. Ficámos sem o nosso defesa central, Bruno. Coisa complicou-se de maneira. Mas pronto. Cada vez estamos mais fortes. Cada vez a perceber aqui. Principalmente a tentarmos perceber quem é que tem qualidade e tem em termos de jogo e do pessoal, dos subscritores, capacidade para depois jogar com a gente. Minimamente. Daí que nós também não somos muitos expertos. Mas se cumprir minimamente com a posição, é isso que nós pedimos. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem aquele apoio. Até à próxima. Fiquem bem. Fui.